Olá, já chegou o momento da gente pensar um pouco no pós-pandemia e quais caminhos a gente tem aí para enfrentar tudo que a gente viveu nesse momento de ruptura do ensino. A primeira coisa que eu acho que ficou muito clara para todos nós foi a necessidade da gente ressignificar o que a gente estava fazendo no momento do encontro presencial. A gente vai precisar pensar muito para estarmos juntos, para pegar trânsito, pessoas que pegavam duas horas de engarrafamento, pegar avião, transporte público, enfim, para estarmos juntos vai ter que valer a pena. Será que simplesmente aulas expositivas sem valorização da troca é o suficiente? Será que a gente não pode incrementar a partir de toda essa vivência tantas experiências que a gente sentiu falta do ambiente da sala de aula? Então a gente pode olhar agora como uma oportunidade para que a gente valorize o melhor dos dois mundos, para que a gente aproveite a experiência do ensino emergencial remoto, que nos trouxe também uma abertura de possibilidade da qual a gente nunca imaginava. A gente nunca esteve tão próximo e também tão longe ao mesmo tempo. Mas o fato é que a gente descobriu coisas legais nesse mundo também. E a gente pode juntar os dois para que tenha uma experiência muito significativa e interessante para os alunos. Queria comentar um pouco das tendências que a gente vê para o ensino, para a educação como um todo nesse pós-pandemia. E nós temos pesquisado diversos relatórios de tendências e elencamos aqui algumas para compartilhar com você. A primeira é que a gente percebeu que agora a competição por aluno é global. Por que que meu aluno fará aula na minha instituição de ensino, decidirá pela minha instituição de ensino e não por uma instituição de ensino internacional ou até em outra região, em outra cidade, se eventualmente o curso vir a ser online. Então a gente precisa ter muita clareza das escolhas que a gente vai fazer daqui para frente para valorizar nossa instituição, valorizar nosso encontro presencial. Uma outra questão que ficou muito clara e que, claro, também já era nítida no pré-pandemia, é a questão do lifelong learning, ou seja, o ensino pela vida toda. A gente nunca mais vai sair dos bancos das universidades ou dos locais de ensino. As transformações sociais são cada vez maiores, as rupturas também tendem a ser maiores e a gente precisa enfrentar isso. Então o estudo será para a vida toda. Existem universidades até que têm fidelizado seus alunos no exterior. Então elas dão desconto de 30% quando o aluno tem 30 anos, 40% quando ele tem 40% e assim sucessivamente. Também algo que a gente precisa olhar como uma tendência é a desigualdade de renda. Infelizmente, cada vez mais a desigualdade está mais acirrada e ela se acirrou mais ainda com a pandemia. Então as instituições de ensino vão ter que pensar seriamente em políticas de bolsas, de inclusão e de diversidade para que pessoas possam ter acesso ao ensino universitário, já que tem aí esse problema da desigualdade que afasta ainda mais as pessoas dessa oportunidade. Então a gente precisa pensar nisso como o coração da instituição. Além disso, a gente tem visto também uma tendência de ensino mais flexível. Ou seja, que o aluno pode escolher muito dos seus caminhos ao longo da pandemia, ao longo da sua formação e também escolher que trilhas ele quer seguir, já que a gente tem a oportunidade de estar em vários cursos, de ter parcerias com universidades diversas. Então existem trilhas flexíveis possíveis daquele aluno alcançar. E por fim, a gente vê também que a gente tem muitos recursos na internet gratuitos e muito interessantes que a gente pode trazer para o nosso ambiente como objetos educacionais que complementem o nosso curso. E você, Guilherme, quais são suas dicas aí para esses caminhos pós-pandemia? E quais tendências você acha que vão prevalecer aí da nossa experiência de hoje? Marina, muito boas todas essas dicas que você trouxe. E aí eu ainda acrescentaria mais algumas, viu? A primeira delas é pensando nos futuros possíveis. A gente não pode descartar a possibilidade de que essa doença continue aí com algumas variantes e exija atualizações. Então talvez a primeira coisa que eu diria é a necessidade de pensar a flexibilidade. Essa volta do offline, volta para o online, esse percurso de idas e vindas talvez continue aí. A segunda coisa que eu diria é a seguinte, nessa questão da competição global, na desigualdade social, é assim, eu não só tenho que me preocupar com os alunos que estão querendo talvez fazer cursos de instituições estrangeiras, mas também me preocupar bastante com os alunos que deixaram o ensino superior. Então talvez as instituições aqui, especialmente as instituições privadas, que têm a questão da sustentabilidade financeira, tenham que fazer ações específicas para trazer de volta para o ensino superior todas essas pessoas que provavelmente saíram e que talvez tenham saído com decréscimo de renda. Então, somando isso com o mercado de trabalho que está mudando aí, patinando com a tecnologia, que é um outro ponto que eu gostaria de trazer, que é o ensino para a tecnologia. A Folha de São Paulo, o Datafolha, em 2021, fez uma pesquisa mostrando como os advogados acharam que a videoconferência veio para ficar. E é isso que eles gostaram. Então eu tenho que conhecer as etiquetas da videoconferência, eu tenho que saber mexer nas ferramentas de videoconferência, como aconteceu com o processo eletrônico lá atrás. E mais dois tópicos que eu traria aqui. Primeiro, a saúde mental. Então, não só das pessoas que tiveram a COVID, e parece que dados indicam aí essa relação entre doenças de saúde mental e COVID, mas também para as pessoas que vão voltar, vão voltar para uma vida que talvez não tenham mais se acostumado, e isso vai desestabilizar, vai ser mais um momento de desestabilização aqui para muita gente, especialmente quem é mais introvertido. E aí, para terminar com um ponto alto, ou pelo menos com uma mensagem aí do que eu acho que pode ser legal, as pessoas vão querer voltar com vontade de voltar. E aí a pior coisa é você querer voltar com vontade de voltar e ser recebida ou recebido por uma instituição fria, pela instituição como se fosse um congelado no tempo. Da forma como você deixou, é como ela vai te receber. Então, vamos botar mais cor na instituição, vamos botar mensagens de alegria nas instituições, vamos fazer uma política de acolhimento da volta, para que a pessoa se sinta feliz de estar de volta, e tentar fazer uma mudança aí no ambiente acadêmico. O que você acha, Marina? Perfeitas sugestões. E, de fato, se a ida para o ambiente online foi um grande desafio, mas foi muito rápido, imagina esse desafio da volta. E aí vai ser mais um momento de resiliência, mas acho que a partir de agora a gente vai repensar e valorizar muitas coisas que a gente talvez não valorizava antes. Enfim, muito boa sorte com essa volta e com todos os desafios que ela trará.